Tela preta com linhas brancas que se cruzam, formando losangos coloridos em espiral. O maior à esquerda está escrito Sesc Apresenta. A espiral diminui, se transformando em seis triângulos que compõem uma casa casca de caramujo. Abaixo, lê-se home art em cinza. No lugar do hífen, um triângulo preto dentro de um círculo vermelho piscando. Olá! Esse vídeo foi produzido pelos artistas integrantes do coletivo Libertas. A seguir, irei contar um pouco sobre cada artista na ordem de aparição e também irei descrevê-los fisicamente. Assim, você poderá conhecer um pouquinho de cada um deles. Juliana Granado É atriz e bailarina. Ela é branca, tem olhos pretos, cabelos castanhos, lisos e compridos, abaixo dos ombros. Arthur Baldin É ator e professor de teatro. Ele é branco, tem olhos castanhos, cabelos, barba e bigode castanhos bem aparados. Aline Prado É atriz e performer de teatro de rua. Ela é parda, tem olhos pretos, cabelos lisos, compridos, abaixo dos ombros e pretos. Usa batom vermelho. Edilene Lirio Papper É cronista visual com atuação em teatro, dança e artes plásticas. Ela é branca, tem olhos pretos e cabelos curtos e vermelhos. David Vinícius É ator, músico e escritor. Ele é branco, tem olhos pretos, cabelos lisos e pretos na altura das orelhas que estão divididos para o lado. Carol Antunes É atriz, dançarina e radialista. Ela é branca, tem olhos pretos, cabelos ondulados e castanhos, com franja na frente e compridos atrás na altura dos ombros. Tela preta com título em branco. Se mandar calar, mais eu falo. Coletivo Libertas. Desenho de dois casulos. Era uma vez, dois casulos, duas histórias. Uma porta de madeira se fecha, uma porta branca se fecha, uma janela vermelha se fecha. A imagem passeia por um jardim. Duas pequeninas larvas. Juliana olha pra frente. Que sonhavam com um dia em que elas se abririam. Desenho de uma borboleta branca. Que transformariam em lindas borboletas. Se olham de frente. Estamos isolados. O rosto de Arthur aparece atrás de um portão de madeira. Vivendo e revendo nossos valores, nossas crenças. Quando iremos sair? Isso será um fato. Ele aproxima o rosto do portão, enquadrando um dos olhos por entre as madeiras. Ou é apenas uma crença? Abre-se a porta branca de um armário. Portas de madeira de um armário de cozinha são abertas. A porta de uma geladeira é aberta. O ano é realmente muito tempo, não é? Como casulos. Desenho de dois casulos. Cheguimos à espera do porvir. A imagem passeia pelo desenho. É o momento de nos libertar. Já o sabor pleno. E mostra uma borboleta branca e uma azul. E livre. Carol amassa com as mãos folhas brancas. Eu sou quase surda gritando. Eu quero minha vida normal. Rostos sobrepostos. Quero minha vida normal. Quero minha vida normal. Quero. Quero. Quero a minha vida normal. Uma torneira com água correndo. Uma panela com alimentos e uma panela de pressão sobre um fogão aceso. A mão mexe o suco vermelho. Os dias passavam. Copas de árvores. Passavam e passavam. E nada. O rosto próximo de Arthur olhando para a frente. Nada dos casulos se abrirem. O rosto próximo de Adilene. O que é a vida normal em um momento presente de anormalidade? Um estilete sobre uma folha sulfite azul clara. Como podemos pensar no futuro? O desenho do rosto de Adilene de perfil. Em um momento tão enclausurado. Com óbitos a cada segundo. Como podemos pensar em nós mesmos? Como podemos pensar em sair? A Aline está sentada no chão. Nesses dias atuais, qual é a nossa liberdade? David está de perfil. Será que somos tão livres para repreender a liberdade do outro? Juliana está de perfil. E o que nos falta perguntar é... Mas quem é este outro? Quem é este inimigo comum? Carol lê em Braille. Que precisamos combatê-lo. Diante desse vírus, não existe ideologia. Inimigos devem se tornar amigos. E antes de pensar em mim, tem que pensar no outro. A ponta de um cano é uma parede branca de onde pinga água. A chuva que molha é um canto de jardim. A lateral do telhado de uma casa que é molhada pela chuva. Um portão grande de madeira vazado. Nessa época de pandemia, sinto minha liberdade, tô lida. Em casa, sinto que vivo em uma bolha. Estou isolada e tendo mais tempo para conviver comigo mesma. A Lina está sentada em uma cadeira. A cada encontro. A cada encontro faz com que nos surpreendemos. Comigo e com as outras que moram dentro de nós. Já sei. Vou levar essa borboletinha pra minha casa. E colocar dentro de um vidro bem grande e transparente. Assim, ela vai poder voar só pra mim. E eu vou poder dizer pros meus amiguinhos que eu tenho a borboleta mais bonita e mais brilhante do universo. Elas vão morrer de inveja. Pedi emprestado, mas eu não empresto. Ela é só minha e pronto. O painel de um fogão prateado. Uma cafeteira e uma chaleira sobre o fogão aceso. Uma pequena mesa arrumada para o lanche. Horas depois, a borboleta azul acordou assustada. Sem saber o que estava acontecendo. Como poderia se sentir tão presa? Igual a Rapunzel na torre. Carol desembala uma boneca de dentro de uma caixa. Tudo que já tinha conseguido sua liberdade. Tão almejada. Rosto de Aline. Agora, os encontros são por meio de telas. Dia de Lene. Com a tecnologia avançando, a gente pode ver... De Juliana. O outro. Expressar sentimentos. De David. No entanto, o único lugar onde a gente pode ver e não pode tocar é numa prisão. De Arthur. Onde a gente recebe visitas através de uma vidraça. No quarto, David está sentado olhando pra frente. Assim como hoje. Atrás dele estão três computadores em cima de uma mesa. Não podemos... Ele se vira. Beijar. Baixa a tela do primeiro. Abraçar. E do segundo notebook. E nem nos acariciar. Toca a tela do terceiro à sua frente. Claro que ela ainda sentia... Aline deitada numa escada. Muita falta da borboleta branca. David pega uma camisa. Arthur penteia os cabelos. Roupas em cima de uma cama. Juliana passando batom. David faz a barba. Edilene de frente mostra um estetoscópio vermelho. Juliana coloca uma tiara. Edilene usa uma boina. David ajeita os cabelos. Arthur usa óculos espelhados e um chapéu. Edilene tira fotos de frente ao espelho usando o nariz de palhaço sentada numa cadeira de rodas. Já a borboleta branca continuou seguindo seu caminho. Ele olha para o lado esquerdo. Livre e feliz. E volta a olhar para frente. E vivendo a sua vida de apenas duas semanas. Como sairemos de tudo isso? Carol sentada no chão do quarto. Como sairemos de tudo isso? Eu não sei. Rostos sobrepostos. Como sairemos de tudo isso? Como sairemos de tudo isso? Eu não sei. David de frente. Como sairemos de tudo isso? Edilene com o rosto bem próximo. Puxa. Eu não sei. Carol sentada no chão do quarto. Mas, creio que... Aline dança vestida de otalisca na sala Seguiremos a lógica do casulo Entramos como larvas Carol em pé segura uma almofada Saímos como lagartos Ela dança E só depois de algum tempo Voltaremos a ser borboleta Desenho colorido de uma borboleta azul na natureza Um quarto com uma janela de vidro aberta Uma sala com janelas e portas abertas Uma janela de vidro com vistas para árvore À vista de um jardim com árvores e diversas plantas Tela preta Créditos Elenco e Dramaturgia por Ordem Alfabética Aline Prado Artura Costa Baldin Carol Antunes Davi Vinícius Edilene Barra Lírio Peiper Gil Ligranado Direção e Dramaturgismo Péricles Silveira Roteiristas de Audionarração Estela Laponi Edgar Jaques Cíntia Alves Voz de Notas Proemias de Audionarração Estela Laponi Voz de Audionarração Cléber Tolini Interpretação em Libras Silvia Sato Consultores Ana Cláudia Domingues Fábio de Sá Direção de Arte Jeff Celofani Trilha Original Composta Juliana Keiko Edição de Sol Flávia Fontolano Motion Design Davi Pereira Montagem e Edição Final Alberto Machado Curadoria Leonardo Castilho Péricles Silveira Equipe de Gestão Cultural Home Art Cíntia Alves Cleiton de Souza Débora Janine Sidney Tobias Tamara Cruz Produção Home Art Realização Sesc SP Informationen Lúdgue A História A Part Em